Ó, eu vou dar um exemplo Tem uma cidade aí que chama Santo Amaro Aí em São Paulo, não tem? Aqui, Lauro de Freitas, também chamava Santo Amaro Tu é de Lauro de Freitas, Zé? Tu mora em Lauro de Freitas, Zé? Não, eu moro no município próximo aqui de Lauro Mas Aqui era Santo Amaro de Pitanga Lauro de Freitas antigamente Santo Amaro existiu? Hã? Santo Amaro existiu? Não sei, existiu, tipo, é muito santo, cara Pois é, já houve, inclusive Foi um cara que foi cultuado Tinha igreja, tinha a porra toda, durante séculos E depois ia à igreja, dizia, ah, não tem nenhuma comprovação Que esse cara existiu Porra, o cara passou 300 anos, como é que chama? Chamando uma entidade que não foi ninguém, porra É o santo dos Dos disabled? É, tem vários santos Essa lista de santos já mudou várias vezes, porra Não, ele continua santo Continua santo aqui De acordo com a tradução católica, Santo Amaro O Amaro Peregrino Foi um monge e E Abade Que Dizem que Navegou o Atlântico To an earthly paradise A um A um paraíso terrestre Ele é reconhecido como santo Qual é o santo que era santo e deixou de ser? Eu vivi em que época? Ah, não sei Não sei em que lugar, não sei É uma linda Ok? Qual santo era santo e deixou de ser? Porque eu não tô, também Ligada nisso aí, não Eu tô dizendo Eu tô dando um exemplo De uma pessoa Que é considerada santa Por mil anos E depois os caras se reconheceram Que não tem Quem reconheceu? Quem reconheceu? Não tem onde ela nasceu De onde é que ele nasceu Não tem prova nenhuma É uma figura mítica Não, não se A própria igreja Não tem o negócio lá Não, rapaz A gente não vai reconhecer Os caras como santo A gente não sabe nem se ele existiu É, não Faltou só um exemplo aqui, né? Santo Amaro Não, aonde que tá aqui Tipo, por que tu tá dizendo Que ele não existiu? Vamos botar aí na tela Como? Tá no Vamos esclarecer isso aí Calma Porque eu nunca ouvi falar Dessa atualização De santos e tal Eu sei que a igreja Passa por um Inclusive O falso negativo Todo mundo concorda aqui O falso negativo Vocês concordam Que é possível Que tenha tido mais santos Na história Do que foram reconhecidos Na igreja Isso vocês reconhecem ou não? Mas a igreja reconhece isso também A igreja reconhece Um bravozinho Assim, ózinho No interior Na casa do caralho No caralho Com Deus Morrer E ninguém nunca mais Saber do cara E acabou Mas no céu Mas o problema não é isso Exato A questão é Deus Deixou pra gente A garantia de que A igreja Existe E está atuante E a igreja Nos deu a garantia De que Aqueles Pra quem Nós estamos Rezando Estão ali É isso Porque é uma garantia Muito importante Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho Ninguém vai O pai Se não através de mim Não através de Santo Antônio De São Sebastião De como é o nome do Santos Mas o Renato Aí tá faltando Renato Tá faltando um problema De alfabetização básica Porque quando a gente Fala a oração Ao santo A gente diz Rogar é por nós A gente não diz Salvar é por nós Isso Você tá pedindo A gente pede uma oração A gente pede uma oração É só isso Da mesma forma Que eu peço Pra que você ore por mim Da mesma forma Que você pode pedir Pra que eu ore por você E aí o seu ponto Foi tipo Ah mas não pode fazer Isso pro morto E o ponto Que a gente tá falando Tipo o santo Não tá morto Ele tá na vida eterna É isso Então assim Não é muito difícil Se você achar Que sua mãe Foi uma pessoa Que santa e tal Você pode rezar Fazer um altar Pra sua mãe Eu não tenho autoridade Pra isso Pra julgar Eu me submeto A autoridade Que Jesus Cristo Colocou na terra Tá entendendo Independentemente De eu entender Isso muito bem ou não A partir do momento Que eu pego A minha interpretação E eu começo a colocar Por mais que eu seja um cara Por mais que você possa Ser um cara inteligente E não sei o que lá Aí você tá se tornando A igreja Isso aí é o que? Isso aí é o satanás Irmão Eu concordo Isso aqui que você tá falando Pode ser possível É o satanás mesmo E é o pior satanás Que tem Porque ele é o satanás Que vem com o ar Da santimônia Tá entendendo? Ah, estamos aqui cortando Simplificando as coisas Tá entendendo? Tipo, porque Essa instituição corrupta E não sei o que lá Tipo, tem todos aqueles Argumentos maravilhosos Que o maior sofista De todos os tempos Que é o satanás Tem, entendeu? Cuidado Eu não Eu me olho melhor Aqui Eu tava até Eu tava até Tá entendendo? A gente tava com menos gente Em colégio católico ali Tá entendendo? Pra gente Tipo, com nossos Trinta e poucos anos Na cara Chegar pra dois mil anos De tradição Tá ligado? E dizer assim Tipo, não Pera aí Porque não é assim Eu acho que não é assim Porque não faz sentido Que seja assim Tá entendendo? É melhor se submeter Eu concordo Que isso aí tudo Pode ser possível O que eu tô dizendo É que eu não preciso De nada disso As pessoas não precisam Reconhecer necessariamente Ou compreender Essa dimensão da coisa Pra ser salvo O cara lá Debaixo do carro Pode ter sido salvo Sem compreender Uma ordem Isso aí É porque a igreja É porque a igreja É um católico Renato Mas Renato 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 O problema não é esse Renato O papel também não é compreender O papel é compreender Nós temos o papel de compreender Não Renato 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 Você tá tentando fazer É compreender E gerar um juízo E fazer um juízo novo Não Eu já falei várias vezes Que eu não compreendo Eu já falei várias vezes Inclusive várias coisas Que ele me perguntou aí O Brasil vai ser o farol Do não sei o que lá Não sei Nem isso que ele perguntou Como é Se o Brasil vai ser o farol Do não sei o que lá Só pra esquentar Só pra esquentar A gente tá falando aqui Da igreja Se não é pra você entender Então submeta-se A autoridade da igreja Não, mas se eu não sei Se o lança-leite É um padre real ou não Eu prefiro procurar outro Você sabe Você tem que procurar outro Mas ele é um padre real Até que a igreja se pronuncie E a gente pode rezar Pra que a igreja se pronuncie Não porque eu queira Que a ordenação dele Seja anulada Mas porque eu quero Que a verdade Sobre a ordenação dele Prevaleça Entendeu? Mas até a igreja Até que Roma locuta Até que Roma se pronuncie Eu como 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 Sim 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 Renato Sim 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 O que a igreja disser Para mim é lei Sim Se a igreja Mas é de céu Anarcapitalismo É falso Você não pode ser Anarcapitalista Tudo o que Hoffman escreveu É falso Eu amanhã Nunca mais Defenderei Nenhuma dessas coisas Ficar aí Pelo resto da minha vida É isso que eu faria Socorro Não, eu só queria fazer Uma citação aqui Porque o O Amoedo perguntou Onde é que isso está na Bíblia Vou apresentar para você aqui Tá Amoedo João 11, 25 Disse de Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E todo aquele que vive E crê em mim Nunca morrerá Crês tu isso Acho que o 381 Crê, né 381 Creio Mas ele não está falando Do corpo Obrigado Ele está falando Do reino dele, né Ele não está falando Isso, mas ele está vivo Viverá Ela é em corpo ou não é? No fim dos tempos sim Antes não Então ela não é Ressurreição nenhuma Ela não é ressurreição Então eu vou Eu vou recitar aqui Tá, o Tretão E todo aquele que vive E crê em mim Nunca morrerá Não é antes ou depois não Aquele que crê É presente, atual Nunca morrerá Vamos falar O bom ladrão Ele não diz Tipo, hoje Ainda hoje Estarás comigo no paraíso Sim E o bom ladrão Morreu Morreu e ele está vivo, né Ele está vivo Morreu o cacete O corpo dele morreu E a alma dele imortal Foi salva, né Então Isso aí é o dualismo Não existe essa separação O corpo do nosso Tipo, agora no nosso tempo Tá entendendo? Ele aparece Morreu e foi enterrado Mas na dimensão da eternidade Ele está vivo O corpo e tudo Mas o Dimas não morreu? O corpo dele não morreu? Os enterraram o Dimas, porra Sim Mas eu estou olhando para a linha temporal A eternidade não é a linha temporal Sim, ele levantou do cachorro É a lei É a presença de tudo isso Então, tipo Dali da eternidade Tipo, ele está vivo Fisicamente? Sim Como? Se enterraram o corpo dele? Aqui Ele foi crucificado, porra Uma coisa é na Terra E no tempo que a gente vive ilimitado E outra coisa é a eternidade Que está sobre... Sim, eu estou falando Outro plano espiritual A alma imortal dela foi salva Mas ali está o corpo também O corpo... Glorioso Embaixadores Embaixadores Vamos tirar uma pausa aqui Que o Miorinho tem uns live pics Para ler para a gente aí Tchau